Ah não, esse boss não vai relar a vida comigo aqui não. Nossa! E aí galera, beleza? Feeba é isso aqui. E bom galera, a gente tá aqui com mais um episódio de Minecraft, a série galera. E sim, nesse episódio eu vou fazer o que vocês falaram nos comentários. Porque aqueles itens, pera aí, deixa eu pegar esses itens aqui. Eu peguei bastante itens, que eu tava fazendo umas aventuras aventurescas aqui. Esse Titanium e esse Uranium, eles servem pra fazer essa espada. Cadê? The Ultimate Sword. Que dá 40 de Attack Damage e é muito. E é muito fácil fazer ela, eu só preciso fazer isso aqui com o Titanium Nugget. E fazer a mesma coisa com isso daqui. Então ó, o que a gente vai precisar pra fazer? A espada, a gente vai precisar de um ferro. Então bom, a gente tem ferro aqui e a gente tem carvão aqui. Vamos esquentar. E beleza. Galera, vão fazendo o que nem fizeram no vídeo anterior. Comentar o que eu posso fazer. O que vocês querem que eu faça. Vai, 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 vai. Eu, eu tava vendo. E meu, tem uma espada aqui muito louca. Bom, pegamos aqui o ferro. Agora, beleza. Aqui o que a gente faz? Enche aqui. Vai dar pra fazer duas, beleza. Enche aqui. Beleza. Aí agora é muito fácil. Aqui, aqui, aqui. Peraí. Não. Aqui, The Ultimate Sword. Caraca, a gente fez, galera. A gente fez. Nossa, olha. Olha. Olha os status, galera. Peraí. Vamos já usar. Pronto. Nossa, a formiga saiu voando. Beleza. Acho que vai dar pra fazer mais. Não, não vai dar pra fazer mais. Beleza. Vamos guardar aqui. E vamos, né, testar. Bom, galera. Eu consegui bastante tomate. Porque eu achei uma plantação. E eu só destruí um e já veio muito item. E, bom, galera. Eu tô usando aqui, sobre o BG, essas duas armas. Que é as garras do Clantis. Que é muito boa pra você fazer meio que um combinho, sabe? Aí eu volto assim. Mas agora eu vou mudar, ó. A gente clica aqui em BG. E aqui a gente seleciona como a gente quer. Bom, eu vou colocar essa espada minha aqui. E, beleza. Agora, eu tava vendo e tem uma torre aqui perto. Que tal a gente ir lá e testar essa nova... Essa nova espada nossa? Opa, peraí. Porque demora, porque tem o Timber. Pronto. Vamos pegar aqui um pouco de... De bloco. Nossa, eu tava bugando aqui. Vamos pegar um pouco de bloco. E agora vamos derrotar essa torre. Que não vai ser algo difícil, né? Olha essa espada. Olha isso. Ela é muito zica. Bom, vamos subir aqui. Eu... Opa. Opa. Vamos ver. Ah, ovo. Trigo. Esse é o ruim dessa torre. Ela é toda destruída. Dá um... Dá um medo de andar aqui. Bom. Caraca, ainda não deu spawn de nenhum bicho. Ainda não deu spawn de nenhum bicho. Não sei por quê. Opa. Não tem nada aqui. Eita, eu tô achando estranho. Tá achando estranho. Eita, eu tô ouvindo o Blaze. Tô ouvindo o Blaze. Tô ouvindo o Blaze. Tá, não é aqui. Não é aqui, tipo, nesse andar. Então, vamos aqui já aproveitar. Pegar. Beleza. Não sei por quê, mas os itens nunca é muito bom. Acho que é algum bug da sociedade, sabe? E beleza. É aqui, hein? É aqui, ó. Nossa, um hit. Um hit. Um hit. E... Destrói. E beleza. Susto. Beleza. A gente upou agora. A gente tem nossa terceira barra de vida. A gente já tá nível 46. É um nível muito alto, galera. Na moral. E beleza. Eu acho que é porque tá de dia que não tá nascendo os bichos. E como Blaze... Nossa, aqui veio bastante coisa. Não é tão bom, mas, meu... Isso daqui ajuda. Ajuda. Eu peguei. Peguei. Beleza. Vamos colocar aqui mais bloco. Mais bloco. E... Eita, estranho. Nem o boss bosta aqui. Eu acho que é algum bug. Deve ter bugado o servidor. Pra não aparecer o boss... Não sei. Não sei. Bom, tem alguma coisa pra mim cair? Tipo... Ou eu vou ter que descer? Vamos descer do jeito hardcore. A gente tem três stacks de vida mesmo? E beleza. Vamos ver se eu acho outra torre. Ali. É outra destruída, né? Mas beleza. O que é isso? O Hidrolisk. Peraí, eu quero ver. É um gato? O que eu tô fazendo barulho de gato? Peraí, vamos pegar a nossa... Nossa double espada aqui, ó. Beleza. Aqui uma... A minha espada da... Peraí, peraí. Da direita, ela causa poison. Então, ela é muito boa por causa do poison. Meu Deus, o que que é isso? Ela não dropa nada. Beleza. Eu acho que não dropa nada. Mas vamos aqui... Pra torre, galera. Bom, a gente vai precisar de bloco. Vamos pegar só essa árvore aqui. A gente vai precisar de bloco. Porque eu já não tenho mais nada de bloco. Vamos quebrar essa daqui. Meu, eu gosto muito desse mod de... De onda. É super legal. Beleza. A gente tem mais bloco agora. E vamos lá. Agora a gente já tá com bastante bloco. Eu tô com uma... Com pipoca aqui. Pipoca não reala muito, não. Mas os tomates reala. Eu acho que aquela torre tava meio bugada. Porque, ó. Aqui você já tá... Aqui você já tá sentindo poder. Aqui, ó. Quebrou. Quebrou. Vai. Bate. Beleza. Sugar cane. Dei uma largada aqui no servidor. Agora, beleza. Vamos subir pro próximo andar. Legal que essa torre lá não tá destruída. Então eu acho... Ai, meu Deus. Então eu acho que era algum bug da outra torre. Vamos destruir rápido. Ah. Caraca. Dropou uma... Dropou uma espada que é boa pra matar a aranha. Vamos pegar esses itens, vai. Só a picareta não precisa. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir mais. Vem, 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 vem. Ó, ó. Aqui é super. Aqui é super. Aqui é supremo. Pronto. Aqui a gente destrói. Dropou uma calça de couro. Beleza. Carvão é bom. String. Nunca é... Ai, meu Deus. Você viu que essa espada, o negócio é... É bruto. O negócio é zica. Vamos subir aqui e vamos pegar. Beleza. Ó, dropou um... Um helmet com protection 2. Vou dropar isso daqui porque é... Muita coisa que não... Não necessito. Esse mapa também não. É porque... Nossa, eu entrei numa casa muito louca e tinha um mapa lá. Só que tipo, era o mapa da região. Então nem... Eita, o que aconteceu? Era o mapa da região. Então nem valeu a pena... Usar, sei lá. Tipo, segurar ele. Então eu joguei fora. Eita. Eita. Re... O que que dropou? Um bagulho de chain and breaking. Beleza. Meu, vai ser muito fácil derrotar o boss. A gente tá com uma espada super OP. Opa, boa, boa. Pumpkin Seed. E Melon Seed. Galera, eu no próximo episódio vou meio que procurar... Procurar um lugar pra gente fazer... Nossa casa, casa. Que a gente tá com uma casa provisória. E... Eu consegui esse... Name Tag. Também numa dungeon. Era uma casa também. Tipo, também uma casa. Ai meu Deus. Essa espada... Essa... Eita. Eita, pera. A gente tá com aquela doença do item. Que a gente não consegue ver na nossa vida. Ai meu Deus. Calma. Calma aranha. Calma. Você tá atrás do bloco. Calma aranha. Destrói, destrói. E pronto. Pegamos. Nada de interessante. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O pão. Eu tô no nível 50, galera. Nossa. A gente já tá louco. Vamos, 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 vamos. Pegou. Vai rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos, 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 vamos. Ai meu Deus. Minha net tá dando umas lagadas loucas. E beleza, vamos subir pro próximo andar. Galera, a gente já tá chegando no último andar. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Calma, 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 calma. Eita. Pera aí, que que... Eu vou... Ah, é verdade. Não dá pra mim ficar, né? Tem que destruir. Tem que destruir primeiro. Eita, que louco. Nossa, eu tô precisando de um arco. Ah, vamos dropar essas coisas inúteis. No! Caraca, uma cabeça de esqueleto. Caraca, será que isso daqui é... Que número de poison é isso? Beleza, beleza. Troca aqui. Nossa, a gente tá com muito item. Pera. Joga o Flint, joga esse machado, joga isso daqui. Joga o Hole. Beleza. The King. Beleza, vamos aqui. Tá, isso daqui não importa muito. Beleza. Vamos para o próximo andar, galera. Galera, é agora. É agora. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Jogamos ele. Jogamos ele pra fora. Beleza, vamos pegar os itens aqui rápido. Ai, meu Deus, o que que eu guardo? Ai, meu Deus, não. Isso daqui é bom. Ai, meu Deus, não sei o que eu... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, 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 guarda, 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 guarda. Ai, pão. Tá, o boss tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Pera aí. Galera, é agora a hora. É agora a hora de eu matar esse boss. Esse boss. Eu vou matar ele daqui, quer ver? Uh, pera. Vai, mais um. Não, ele tá realando vida. Ah, não. Esse boss não vai realar vida comigo aqui, não. Nossa. Só toma esse daqui. Vai, 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 vai. Nossa, esse pulão que ele dá é muito a ver. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Matamos, matamos, galera. Matamos. GG. GG. GG, GG. Galera, a gente destruiu o boss. Destruiu mais uma torre. A gente vai... O que é aquilo? Ai, meu Deus. O que é isso? Calma. Water Dragon. Meu Deus. Um dragão. Calma, 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 calma. 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 Uh. Meu Deus, cadê ele? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Water Dragon, sai. Ah. Nossa, esse dragão é forte, hein. Esse dragão. Ah, ele é difícil de chegar perto. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, vai. Ele tá com quatro. Ele tá com quatro de vidra. De vidra. Vai, 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 vai. Matamos. Matamos. O que que ele dropou? Water Dragon Charge. Item frame. Vou pegar esse item frame, porque eu gosto bastante de item frame. Bom, eu podia pegar os peixes também, né. A gente dropa uma comida aqui. Item frame. Dropa o... Pronto, aí agora a gente pega os peixinhos. Que peixinho vai, vai ser bom. A gente faz uns peixinhos, uns peixinhos fritos. Bom, peraí. É... Water... Water Dragon Charge. Esse daqui. Water Dragon Charge. Eu não sei se eu bloco... Não. Não sei se clicando aqui. Water Sword. Water Bucket. Caged. Spawn. Como que é? Water Dragon Scalor. Azurite. Ah, não sei, galera. Não sei, mas deixa eu pegar mais um peixinho. E vamos voltar pra casa, galera, que a gente tem que guardar mais itens. Galera, eu quero ver quando for pra mim montar minha casa. Aí eu vou ter que fazer umas 15 mil viagens. Mas, beleza, galera. Eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Então, caso você gostar do vídeo, clique no gostei. Favorite o vídeo pra ajudar na divulgação no canal. E, galera, essa daqui é uma... Sabe aquela vaca da Golden Apple? Essa daqui é daquela Golden Apple encantada, galera. Pera aí. Vou pegar aqui. Opa. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Eu quero a Golden Apple encantada. Aí, pegamos a Golden Apple encantada. Tem muito aqui perto de casa. Vamos pegar mais uma. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado do vídeo, clique no gostei. Favorite o vídeo pra ajudar na divulgação no canal. Se inscreva no canal pra receber todas as atualizações. Visite os nossos parceiros na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui! Fui!